Você tem medo de ir ao dentista? Calma que você vai mudar de opinião depois de conhecer esse procedimento. Não se trata de anestesia tradicional, mas sim a sedação consciente. Dá uma olhada. Ao ouvir esse barulhinho, você já remete à dor, né? Mas ir ao dentista não precisa ser assim. Pois é, e a sedação consciente veio para mudar essa situação e os tratamentos podem ser muito mais tranquilos. A doutora Priscila D'Ambros está aqui para nos explicar. Primeiro, eu queria que tu explicasse para a gente como é que funciona. Então, a sedação é um procedimento que visa reduzir a ansiedade do paciente, proporcionando para ele um maior conforto na hora da cirurgia. A sedação consciente é totalmente diferente da anestesia geral. Isso porque o procedimento deixa o paciente num estado mais relaxado, porém, consciente, respirando normalmente e com os reflexos naturais preservados. Do ponto de vista técnico, é o que a gente chama de sedação leve, de leve a moderada. Algumas pessoas chamam de sedação consciente, que você consegue muitas vezes acordar o paciente sob demanda ou sob um estímulo mais vigoroso. Em qualquer momento que eu precisar reverter a anestesia também, a sedação, eu consigo, tipo, um antídoto, né, antagonizar os efeitos da sedação, a gente consegue fazer isso quando for necessário. Normalmente, esse paciente vai ficar dormindo, então ele não vai saber nada que vai acontecer durante a cirurgia, ele não vai nem ver sequer a aplicação da anestesia local que a gente vai fazer nele. Esse paciente vai ficar dormindo no ato cirúrgico. O método utilizado é a aplicação endovenosa, feito por um médico anestesista que acompanha todo o procedimento cirúrgico. A pessoa permanece consciente e acordada. E a recuperação após a consulta é completa e imediata. São basicamente sedativos leves, sedativos básicos, muito eficientes, são coisas modernas, né, extremamente seguras. Esses pacientes que são submetidos a uma sedação, eles precisam ter um acompanhante junto. Justamente por isso, o paciente, como ele vai ficar com bastante sono, a gente não recomenda que ele vá para casa sozinho. Então, ele precisa de um acompanhante na hora da cirurgia. E claro que a gente quer saber, né, todo o procedimento, qualquer procedimento, pode ser feito com sedação? A princípio, sim. Alguns procedimentos mais específicos, a gente orienta realmente a realizar com sedação, que seria a parte realmente de colocação de implantes e extração de dentes. E os outros procedimentos, como restaurações, limpezas, não tem tanta necessidade de realizar a sedação. Mas tem pacientes que acabam tendo um maior nível de ansiedade e preferem ter um conforto maior no procedimento, a gente pode estar sedando, sim. Então, Thay, muito obrigada, doutora. Obrigada. Ó, para quem tem medinho de ir ao dentista, Thay, uma ótima opção. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.